Vamos falando agora sobre o imposto de renda, porque o prazo para a declaração do imposto de renda foi prorrogado, venceria agora no final deste mês, mas houve uma prorrogação. Pouco mais de 5 mil contribuintes em Três Lagoas enviaram as declarações do imposto de renda até esta semana. A expectativa em 2021 é que 25.900 pessoas acertem as contas com o Leão. Com baixo índice em todo o país, a Receita Federal decidiu prorrogar o prazo de entrega para 31 de maio. Anteriormente, o período de ajuste anual, que começou em 1º de março, terminaria no dia 30 de abril. A Receita Federal informou também que, por conta do adiamento, quem tiver que pagar imposto e optar pelo débito automático, deverá solicitar a opção até o dia 10 de maio. Enquanto isso, no Congresso Nacional tramita uma proposta para estender o limite da entrega da declaração para o mês de julho. A entrega da declaração deve ser feita até às 11 horas da noite do horário de Mato Grosso do Sul, do dia 31 de maio, e pode ser feita pela internet. A declaração do imposto de renda deve ser feita através do programa que a Receita Federal disponibiliza, através do sistema do site da Receita, também através de aplicativo do celular e também a declaração pré-preenchida que a Receita disponibilizou a partir deste ano. A Receita Federal destaca que os contribuintes que enviam a declaração primeiro também recebem a restituição na frente. Quem não enviar a declaração fica sujeito ao pagamento de multa. Eu sugiro que deva procurar um profissional qualificado, um contador da sua confiança, para que eles possam orientar na melhor forma possível. Porque a cada ano a Receita Federal está fazendo os cruzamentos de informações e o leão não brinca. A partir do momento que você faz a declaração, é que você está confessando aquilo que você informou. Então, você acaba sendo, às vezes, pego de surpresa. Muitas vezes, não há o que fazer depois. A Receita Federal espera receber 32 milhões de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física em 2021. Em Mato Grosso do Sul, foram entregues 446 mil em 2020. A expectativa, neste ano, é de 447 mil declarações.